Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? Hoje eu vou fazer um desafio muito legal, que eu tava muito ansiosa pra fazer. Eu vou tentar completar o álbum da Luluca em 24 horas. Será que eu vou conseguir completar esse desafio, pessoal? A Panini me enviou o álbum da Luluca, produção. Dá aqui a caixinha. Olha só, gente. Eles me enviaram aqui alguns tapetes de figurinha e o álbum da Luluca. Deixa eu tirar daqui. Olha só, pessoal, que lindo esse álbum. A Luluca linda, né, gente? Eu acho que vai ser um desafio muito difícil, mas se a gente tentar bastante, eu acho que a gente consegue. Mas antes de começar o vídeo, já vão deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então vamos lá. Bom, eles me enviaram 10 pacotinhos de figurinhas e o álbum. Eu vou abrir agora esses pacotinhos e é torcer pra não vir nenhuma repetida. Obviamente isso é bem difícil de acontecer, mas vamos, ó, torcer. Aí eu já vou abrir, a gente vê se tem alguma repetida e aí eu já vou colar aqui no álbum. E aí depois a gente vai ter que arranjar mais figurinhas, gente. Não sei aonde, mas a gente vai ter que achar em algum lugar. Vamos começar com o primeiro pacotinho. Ai, que ansiosa pra ver como são essas figurinhas. Eu não tinha visto a linda, gente. Eu já dei sorte no primeiro pacotinho. Olha essa figurinha. Brilhante. Ai, linda demais. Olha, gente. É a Luluca, só que em formato de bonequinha. Ai, que bonitinha. Vamos ver o que mais. Tem essa parte aqui. Uma açaí. Tem essa foto da Lu. Essa foto da Lu pequenininha. E essa daqui no clipe de Vamos Sonhar. Eu fiquei muito feliz já nesse primeiro pacotinho porque eu consegui uma figurinha brilhante. Olha só. Muito linda. Então, vou deixar aqui no cantinho e depois a gente já cola. Vamos abrir mais um pacotinho. Gente! Outra figurinha brilhante! Nossa, que esse daqui é o bug. Nossa, gente. Muito legal, né? Consegui duas figurinhas brilhantes já. Muito sortuda, eu. Tem essa foto aqui com o Renato, pai da Lulu. Tem essa outra foto aqui. Essa outra metade. O Luluca, pai. Enfim, gente. Vamos abrir. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas quando eu ganhar uma figurinha brilhante, eu mostro pra vocês. Pessoal, consegui mais uma figurinha brilhante. Olha aqui. Gente, tô com muita sorte nesses pacotinhos. E por enquanto, não veio nenhuma repetida pelo que eu vi aqui. Será que vamos ter essa sorte, pessoal? Olha só. Nenhuma repetida. Tô muito feliz. Vamos pra próxima. Gente, nesse pacotinho vieram duas figurinhas brilhantes. Olha aqui. Nossa, gente. Olha que lindas. Ai, eu já vou fazer uma coleção de figurinhas brilhantes, pessoal. E também vieram essas outras aqui. Mais uma figurinha brilhante. Olha só. Esses pacotinhos estão premiados, hein? Muito obrigada, Fonini. Nossa. Sei lá, gente. Vai e foi, assim, de propósito, né? Esses pacotinhos aqui pra mim, cheio de figurinhas brilhantes. Olha mais uma. Gente, isso aqui é deixe seu like. E, assim, já aproveitando, né, que tá falando de like essa figurinha. Se vocês não deixaram o like ainda, já vão deixando, clicando no joinha aqui embaixo, viu? Olha só, pessoal. Esse não veio nenhuma brilhante. Mas uma coisa que eu achei muito diferente no álbum da Lu é que tem várias figurinhas que são desse jeito aqui, tá vendo? Ela não é quadrada. Elas são meio um formato oval, assim, meio arredondadas. E é muito legal porque eu nunca tinha visto isso num álbum de figurinhas. Mas eu amei. Bom, gente, consegui essas figurinhas aqui. E pelo que eu olhei aqui quando eu tava abrindo, não veio nenhuma repetida. Mas agora eu acho que vai tá faltando figurinha. Então a gente vai ter que ir atrás demais. Mas eu vou colar agora aqui no álbum. Gente, olha aqui que eu acabei de ver no álbum. Tem uma figurinha. Tem figurinha aqui, ó. Nossa, será que em todos os álbuns que vem isso? Olha, tem mais aqui, gente. Vou pegar essas figurinhas que estão aqui também. E aí a gente já cola todas essas. E aí eu volto com vocês daqui a pouquinho. Pera aí, pessoal. Olha só quantos brilhantes que eu consegui em só 10 pacotinhos. Consegui 7 brilhantes. Olha que lindas. Já terminei de colar as figurinhas aqui no álbum da Lu. E vocês acreditam que de 50 figurinhas que eu consegui, só uma veio repetida? Que foi a 78. Então quer dizer que eu rolei 49 figurinhas. E eu tenho figurinha em todas as páginas do álbum, pessoal. Então assim, eu acho que eu me dei bem dessa vez. Mas mãe, agora a gente precisa ir na banca pra poder comprar mais figurinha, né? Porque eu preciso completar o meu álbum logo, né? Lu, o que você tá fazendo? Ah, Gui, eu tô completando o meu álbum em 24 horas. Na verdade, eu tô tentando, né? Meu álbum da Luluca. Vem aqui ver como que tá indo. Eu já tenho o meu álbum, eu vou lá buscar. Como assim? Você já tem o álbum da Luluca? É. Oxe, eu tenho um montão de figurinhas, eu vou lá buscar. Eu tenho um montão de figurinhas. Será que ele tá o meu álbum aqui, gente? Olha, Luísa, meu álbum. Que lindo. E as minhas figurinhas. E eu vou viver a minha janela com a... Ô, Guilherme, irmão lindo da minha vida. O que você quer? Mais lindo. Olha como você tá ali de olho. Gente, não é? O que você quer, Luísa? O que você quer? Dá um abraço. Gente, o que ela quer? Gui, por acaso, você podia dar essas figurinhas pra mim, esses pacotinhos todos, pra eu poder terminar o meu álbum em 24 horas? Não. Ah, Gui, por favor, eu preciso terminar de completar o meu álbum em 24 horas. Não, Gui, vai passar todos os meus pacotinhos. Por favor, deixa, deixa, por favor, Gui, por favor, nunca te pedi nada. Eu vou acer. Ó, Gui, vamos combinar uma coisa. Você me dá essas figurinhas e os seus pacotinhos. E aí, depois que eu terminar o meu álbum, a gente compra várias figurinhas pra você, pra você completar o seu, pode ser? Tá, mas por uma condição. Eu vou colar junto. Tá bom. E eu vou abrir também. Tá bom. Então, vamos lá, né? Vamos seguir as condições do Guilherme. Pelo menos a gente tem, ó, mais quantos pacotinhos que você tem aqui? Não. Caramba, Mi, você tá, ó, rico de pacotinho mesmo, hein? Nove. Quatro pra você e cinco pra mim. E tem mais figurinhas aqui. Será que eu já tenho alguma dessas? Ah, eu acho que eu já tenho essa aqui, hein? Eu vou lá buscar um banquinho. Tá bom, vai lá e já vem aqui pra gente começar a colar. Vai. Luís, eu vou dividir esse pacotinho. Tá bom. Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um pra mim. Três pra você, três pra mim. Ah, Guilherme, tá? Ó, me deixa ficar com quatro pacotinhos. Tá bom. Obrigada. Vamos abrir, vai. Eu vou abrir meu primeiro. Quer abrir primeiro? Pode abrir. Gente, eu vou abrir meu primeiro pra eu notar. Será que você vai ter sorte? Você sabia que eu consegui sete figurinhas brilhantes? Ah, mas eu vou ter essa de mais. Olha, eu já consegui uma brilhante. Nossa, Guilherme, que eu vou ser sortudo. Pelo menos vai pro meu álbum, né? Essa figurinha. Olha. Ai, que bonitinha. Olha, gente. Eu achei essa bonequinha da Lu muito fofinha. Gente, e eu tirei mais essas duas, olha. Essas quatro. Guilherme. Guilherme. Gente, olha esse pacotinho que eu abri aqui. Veio três brilhantes. Gente, olha, Guilherme. Eu lamento por essas figurinhas não estarem no seu álbum, mas eu prometo que as repetidas eu posso te dar, tá bom? Gente, eu sou muito sortuda, tô muito sortuda nesse desafio. Olha, eu tô achando que a gente tava sem completar esse álbum, hein? É, graças a mim. É verdade. Gui, você ajudou bastante mesmo, hein? Porque eu ia ter que comprar mais, mas eu acho que a gente ainda vai ter que comprar. Gente, olha esse pacotinho. Tenho duas redondas. E uma brilhante. Gente, agora é o meu último pacotinho, né? Será que eu vou tirar muitas brilhantes? Será, Gui? Espero. Gente! Nossa, Guilherme, isso aí foi, ó, sorte, sorte de príncipe. Sorte brilhante e filhante. Gente, eu acho essas redondas lindas. Que coisa mais linda. A gente conseguiu mais 50 figurinhas e a gente conseguiu 8 figurinhas brilhantes. Vamos agora? Vamos! Pessoal, a gente tinha 100 figurinhas, que a gente abriu, né, dos pacotinhos. E mais algumas que vieram no álbum. A gente ganhou de repetida 22 pacotinhos. A gente conseguiu até colocar bastante figurinhas, mas tá faltando 108 figurinhas ainda pra gente colocar, pessoal. O dia daqui a pouco vai acabar e eu não terminei de completar o álbum. E esse é o desafio. E a gente vai entrar lá na metade. Pois é. Peraí, deixa eu pensar em alguma ideia. Já sei! Eu tive uma ideia genial. Que tal a gente ligar pra Lu e perguntar se ela tem algumas figurinhas repetidas? Porque com certeza ela tem. Porque, gente, a Lu também tentou fazer esse desafio. Ela fez, na verdade, tentando completar o álbum em 24 horas, mas ela não conseguiu completar. E assim, eu também não tô conseguindo, então provavelmente ela tem várias repetidas. É, gente, já são 5 da tarde. É o único jeito da gente conseguir. É, porque, pessoal, se a gente for na banca e compra mais, a chance de vir mais repetida é muito maior. É muito grande. Então, se a gente for lá e ver as que ela tem e ver no álbum as que eu não tenho, é muito mais fácil. Então eu vou ligar pra ela e ver se ela pode ajudar a gente, Gui. É, é uma boa ideia. Oi, Lu, tudo bem? Olha, eu preciso de um favorzão seu. Olha, eu tô gravando o mesmo vídeo que você fez. Sabe aquele desafio de tentando completar o seu álbum em 24 horas? Só que assim, eu preciso de mais 108 figurinhas. Tá faltando bastante do meu álbum. E eu queria saber se você tem alguma aí na sua casa repetida. Você tem? Ai, que bom! Eu posso passar aí pra buscar essas figurinhas? Aí você também vê se eu tenho alguma que você precisa? Tá bom, beijo, tchau! Gui, ela disse que ela tem figurinhas que você vai trocar com a gente que a gente pode ir lá buscar. Nossa, sério? Sério! Então, ó, vamos pegar já na sua alma e as nossas figurinhas repetidas. E vamos lá, pra gente poder buscar. Vamos lá! Duas horas depois... Pessoal, eu já fui lá na casa da Lu buscar as figurinhas repetidas. E eu consegui esse bolinho aqui. Olha só! Estão faltando 108 figurinhas. Não sei se vamos completar. Mas vamos tentar, né, pessoal? Vamos ver se eu vou conseguir. Então, eu vou começar a colar. Agora não tem a parte de abrir o pacotinho, porque elas já estão aqui. Mas eu vou começar a colar elas aqui no álbum. E aí, depois eu mostro pra vocês as que ficaram faltando, se faltar alguma. Pessoal, tem uma triste notícia pra dar pra vocês, gente. Eu não consegui completar o álbum da Luluca em 24 horas. Já tá tarde, mas mesmo assim a gente foi aqui perto pra ver se tinha alguma banca de jornal e se tinha as figurinhas. A gente achou a banca, mas não tinha as figurinhas da Lu. Então eu não consegui comprar mais. E aí, no final, eu acabei ficando com esse tanto de figurinha repetida, que eu vou poder trocar depois. Mas esse desafio, hoje, eu não consegui completar. Pessoal, faltam umas 50 figurinhas ainda pra mim. Vai demorar um pouquinho, viu? Olha só, gente, como que tá o meu agora. Pessoal, como vocês sabem, eu não consegui terminar de completar o meu álbum da Luluca. Mas assim, eu trouxe ele mesmo assim pra escola, já que acabou o desafio, né? Eu trouxe ele pra escola pra tentar completar aqui, pra ver se alguém tem figurinha repetida. E a Lu também trouxe o dela pra fazer o mesmo. Então vamos completar o álbum da Luluca. Exatamente, pessoal. Gente, faltam três figurinhas pra eu completar. Sério? Três figurinhas, Lu. Meu Deus. Meu Deus. Tomara... Ó, gente, cadê o bolinho de repetido? O bolinho de repetidas da Lu que ela trouxe pra trocar comigo. Só que a gente já trocou, né, Lu? Você já me deu as figurinhas? É, eu dei as figurinhas repetidas, gente, que eu tinha pra Lu. Mas, sei lá, né, gente? Vai que a Lu tem alguma figurinha. Isso. Preciso. Exatamente, pessoal. Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui porque, no final, acabei não conseguindo completar. Mas, quando eu completar, eu mostro lá no meu Instagram pra vocês, viu, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem muitos likes clicando no joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho. E ativem as notificações clicando no sininho. Não se esqueçam, ó, gente, do álbum da Lu. Vamos lá comprar o álbum, gente. Pra gente poder trocar figurinha, pessoal. Exatamente, pra gente poder trocar figurinha. E vão lá no meu Instagram, que é a Luísa Vinco, que vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. Um beijo e tchau. Beijo. 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 Beijo.